Eu vejo duas formas para o cara que trabalha com o afegão médio do marketing digital, ele tem que pensar com a seguinte cabeça, onde eu gasto mais tempo fazendo as coisas que eu faço, tá? Então, normalmente, a gente gasta no planejamento e na análise. São duas coisas que a gente costuma errar bastante, tá? Então, o planejamento deveria ser mais utilizado, o chat EPT, e a análise, que é o que a galera ainda não está ligada, que deveria estar fazendo. Então, vou dar um exemplo de cada um, por exemplo, na análise. A gente vai falar de um lançamento. A maioria aprende a fazer, pô, debriefing. É o básico, né? Você fez um lançamento, vai estudar o que fez certo, o que fez errado, os dados do lançamento, os criativos que funcionaram, mas são pessoas humanas. A gente tem uma capacidade intelectual, apesar do nosso cérebro ser muito foda, a gente tem uma capacidade. Se a gente não é um Einstein da vida, a gente tem uma capacidade limitada, né? Agora, quando você organiza essa informação... Se a gente for ele, é pior ainda, que ele já morreu. Puta merda, Cleide. Deixa eu continuar a raciocínio. Fora, Caio. Faça o favor de continuar, Enquanto. Mas, assim, é... Não sei como é que continua depois dessa, né? Foda, mano. Eu vi aqui com os caras, eles foram fodas, que quebravam seus cílios, mano. É... Tava no... Eu nem sei se você tava falando, Cleide estragou tudo. Na parte de análise, na parte de análise. Na parte de análise, na parte de análise. É... Sei lá, onde que eu tava, vou repetir de novo o que eu tenho na minha cabeça. Você faz o lançamento, faz o debrief. Você faz o debrief, isso. Então, assim, imagina só você pegando os criativos, pegando os textos dos criativos e escrevendo lá. Esse criativo trouxe tantas vendas, esse criativo, tantas vendas. Ou coloca uma tabela de dados, esse criativo, tantas vendas, tantas impressões, tantos não sei o quê, tantos não sei o quê. O que você faria, normalmente, olhando ali o gerenciador de anúncio. Só que você escreve isso num texto e joga pro chat EPT e fala assim, olha, me mostre padrões, quais são os criativos que são os mais interessantes, que trouxeram mais vendas, os criativos que eu deveria investir mais pra ter mais retorno e algum padrão que eu não identifiquei ainda. E começa a conversar baseado nesses dados. Tenho certeza absoluta que ele vai fazer uma análise melhor do que a sua e mais rápida. E a grande sacada é como é que a gente formata esses dados pra entregar pra ele. Porque essa é a interface que a gente tem que fazer. Eu acredito que vão existir ferramentas futuras, tipo, sei lá, pra facilitar essa extração e organização e consumo desses dados, né, vai acontecer. Mas hoje o cara médio poderia fazer isso. O que ele tá gastando tempo, o que ele tá escrevendo talvez num PPT, num docs ali, joga essa parada no chat EPT. Joga de um lançamento pro outro. Ó, lançamento tal, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. Fez outro lançamento, volta na mesma thread. A mesma conversa. Fizemos o lançamento agora nessa data, dessa, dessa, dessa forma. Esses foram criativos que melhor performaram. Compare os criativos do primeiro lançamento com o segundo lançamento e me fale quais foram os melhores, quais foram os piores, o que mudou de um lançamento pro outro. Ele vai te responder. Eu fiz, por exemplo, análise de depoimento. A galera fica, pô, eu tenho tantos mineradores de depoimento. Tem essa história, né? Mineradores de depoimento pra achar depoimento tal. Sabe o que eu fiz? Peguei lá a planilha da minha equipe, que já transcreveu os depoimentos. Separei cada um deles, fui inserindo depoimento, blocos de depoimento. Falando assim, isso aqui que eu vou entrar agora são depoimentos dos meus alunos. Sempre que eu entrar com depoimento, quero que você retorne respondendo que você entendeu aquele depoimento e faça a contagem total de depoimentos. Basicamente isso, ó. Então, o Clayton falou isso, tal coisa. O Abramo falou tal coisa. E fui botando. E aí, agora eu comecei uma conversa com ele. Falei assim, olha, me fale aqui o que eu posso falar que o meu treinamento provoca nas pessoas. As cinco coisas mais repetidas. E ele me dá exatamente isso escrito. Eu posso falar assim, quem foi o aluno que pegou e... Ah, eu preciso de um aluno que tem aumento de faturamento. Ele fala, claro, o Clayton falou isso, isso, aquilo no depoimento dele. Quem que ia me dar essa informação ia ter? Quantos Ctrl F eu tinha que dar em planilha pra esse tipo de coisa? Só que uma jogada que tem hoje, tem muita gente que tem um site de depoimentos hoje em dia. Lista, por exemplo, o Érico tem, o Tesman tem. Eu não sei se Sobral fez isso também, mas eu sei que o Érico e o Tesman tem. Porque a gente já conhece do mercado. Eu posso ir com o chat IPT e falar assim, ó, acesse esse endereço. Leia todos os depoimentos. E a partir dos depoimentos, responda as minhas dúvidas. E ele vai, ele vai navegar no site. Ele já vai voltar rapidamente pra mim. E aí, eu começo a fazer as perguntas sobre depoimento. Eu posso dar acesso à minha planilha a ele. Tá aqui a minha planilha com todos os... Não quero botar público. Tá aqui o link da minha planilha pública. Você tem que botar público. E aqui tem todos os meus depoimentos. Eu quero que você leia os depoimentos e entenda como depoimentos do meu. treinamento que fala sobre tal coisa. E a partir desse momento, responda as dúvidas que eu tenho. Acabou. Você pode, cara, é o seu assistente de depoimentos. E aí, eu vou te ensinar. E aí, eu vou te ensinar.